A educação dos filhos é o tema do comentário de Luiz Carlos Prats. Olá, meus amigos da RBA. Há uma velha frase atribuída a Rui Barbosa que diz Multiplicai a família e tereis a pátria. Se a pátria não vai bem, vírgula, e não vai bem, e não vai bem, não é mesmo Brasília histórica? Bom, Multiplicai a família e tereis a pátria. A família educa. Se o camarada, ele ou ela, não podem ter filhos para educar, para manter, para criar a criança saudavelmente, não façam filho. Não, eu tenho que ter filho, eu tenho que provar para os meus amigos e tal. Bom, enfim, livros, venda de livros cai no Brasil. Cai. Por quê? Não há consumo. As pessoas estão procurando menos e menos. E as editoras sobem o preço para compensar o encalhe dos livros que não são vendidos. Por outro lado, pego o Jornal Estadual em São Paulo e leio. Censo de 2020 nos faz saber que ainda temos 11 milhões e 400 mil brasileiros que não sabem ler. Mas não saber ler o beabá da vida é uma coisa. Outra coisa é aquilo que Mário Quintana chamava de analfabeto, o que sabe ler e não lê. Bom, enfim, o analfabetismo funcional. O sujeito é B-O-B-O-L-A-A-B-O-L-A. Ele leu. Mas para ler e crescer, nós precisamos decodificar os símbolos, compreender o texto, postarmos-nos criticamente diante do texto, capacidade consequente para reter na memória e para evocar diante da necessidade. Quem não andar por este circuito da leitura, saberá apenas decodificar os símbolos. Isto é insuficiente. Por outro lado, leio aqui que os excluídos da educação no Brasil, todos temos o direito ao conhecimento, o tempo. Quem é que está excluído da educação no Brasil? Isto aqui é um editorial da Folha. Quem é que está excluído da educação no Brasil? Os pobres? Não estão. Ninguém está proibido. Olha, por todas as mazelas inerentes à condição brasileira, ninguém está proibido de ir e vir, de entrar numa livraria, de estudar, de matricular-se numa escola. As escolas estão aí. Então, nós temos que enfrentar a verdade olho no olho. As famílias não estão fazendo o que devem fazer. Não é deviam. Não é eventualmente possam fazer. Não. Juntaram-se, casaram, geraram um filho. Obrigação. Mas obrigação severa de educar bem a criança, de ensejar a esta criança, tudo de que ela vai precisar para crescer saudável e tornar-se independente no mercado profissional. Caso contrário, ah, porque isso, ah, porque os excluídos do acesso à educação, isso é desculpa para boi dormir. E o boi brasileiro não está dormindo. Historicamente, Brasília sabe disso. Tchau. Tchau.